Se eu não tivesse gravado, ninguém acreditaria. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Fala seus índios, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos no canal do meu mano Taspola. E o Taspio aqui, ó. O Taspio gravou o pedido de namoro do Ricardinho. A mãe da Ninha chegou brava. E a gente vai descobrir o que aconteceu no episódio de hoje. Se você não assistiu os outros vídeos do canal, aproveita pra se inscrever. Vai assistir e volta aqui pra ver isso com a gente. O live é oito horas da noite. Porque tá muito difícil eu ir na escola. Porque eu tô pensando muito de você. Miguel, 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 sei lá. Tô indo ruim na escola porque eu tô gostando de você. O que é isso? É que eu tava querendo te falar que eu tô gostando muito, né? De você que eu já te falei isso. Tá gostando muito. É. E aí eu queria saber se você aceita mesmo. E se isso vai pra você. Aceita o que, Ricardinho? Minha, você aceita não. Alô? Alá, a fera chegou. Ah, a fera chegou. Nada. Que isso, Andréia? Ele tava pedindo perdão. Ele tava pedindo perdão. Tava pedindo perdão. Como assim? Eu não sou besta. Eu vi... Eu vi... Eu vi um negócio na tua mão. Eu não sou besta. É um presente da minha mãe que eu... De aniversário dela. Que eu comprei com ele pra ela. Ah, tá. Sei. A Leninha não tava com o outro... Esther Rocha. Essa novela já tá durando. Faz uns dois meses, um mês e pouco. É que a gente pegou o bão de andando. Então, a gente tá montando a história. A gente assiste um pouco do canal da Pathy ali pra entender como que já tá a história lá na frente. A gente assiste o canal da Aninha pra entender como tava no meio. E a gente assiste o do Tássio pra saber como começou. Então, você vai montando aí o quebra-cabeça na sua cabeça aí. Tem que assistir todos os episódios com a gente aqui. Que aí a gente vai montando o quebra-cabeça. Não tem nada dentro. Andréia, parou. Não pode ver. Não tem nada dentro não, tia. É só pra ela guardar as coisas dela mesmo. Eu? Não entendi. Não entendi. Um mar de fofocas. É exatamente isso. Você tá olhando pro chão, Ana Luísa? Na verdade, era a unha, pois. Ah! Postiço. A Aninha mostrou! Vem aqui! Que isso, Ana? O que que você... Vem aqui! Que isso, Ana? O que que você jogou na água? Você jogou o anel? Culpa sua. Muito obrigada por ter feito o dia maravilhoso num dia péssimo. É sempre você que tá atrapalhando os meus melhores momentos. Pô, mãe. Pelo amor de Deus. Para de encher meu... Cara, alguém percebeu que eu tô parecendo a mãe da Aninha? Parece que ela tá brigando comigo. Olha isso aqui. Eu tô me sentindo a mãe da Aninha lá, ó. Parece que ela tá brigando comigo. Ó. Eu saco um pouco. Você sempre tá correndo atrás de mim. Eu sei que você é minha mãe, você quer meu bem. Mas, pô. Eu quero, filha. Desculpa, filha. Para de correr atrás de mim. Não, filha. Ah, é? Para de correr atrás de mim. Para! E você não tem vergonha na cara. E o teu pai também não tem. Que tá assistindo essa palhaçada. O seu filho tem 14 anos de idade e dano em cima da minha filha. Mas o que que tem? Deixa eles namorar. Deixa eles namorar. Ela não tem idade pra isso. Mãe, olha aqui. Uma coisa. Eu cansei. Cansei de você. Cansei dos seus showzinhos todo dia. Todo dia você tá brigando comigo. Todo dia você tá me pôr de castigo. Por quê? Por que será, hein? Porque eu não posso viver um romance. Por quê? Por que será? Por que será eu todo esse jeito? Por que será? Porque você tá me fazendo mal. Não sou eu mesma. Não é o Ricardinho. Não é o Tasmo. É você. Com você eu converso depois. Você abaixa a bolinha, tá garoto? Meu problema é com você e com você. E com você também. Porque você falou que ele ia terminar. Tá? Você. Vai tomando da mãe da Aninha. Não deixa eles namorarem, né? Não, eu não quero. Ela tem 10 anos de idade. Mas se ela me quer, deixa ela ficar comigo. Mãe. Você deixando ou não, ela vai ficar. Então é melhor você deixar e você saber. Mãe. Você deixando ou não, ela vai ficar comigo. Então é melhor você deixar e ver. Mãe. Do que você não deixar e ficar sem ver. Ó. Mãe. Que ela vai ficar comigo de qualquer jeito. É André. Ele é muito... Mãe. Olha aqui. Olha aqui, mãe. Você querendo ou não, eu vou ficar com ele. Ó, você tá até conhecendo seu... É sogro? Não, não é sogro. É o quê? Quando... Eu sou cunhado. Você é cunhado, né? O parente, né? Nós não somos... Nós não somos família, André. Nós somos parentes da família. Nossa, você tá brigando com ela. Minha nora aí, ó. Minha nora. Por que vocês têm pensamentos tão diferentes um do outro? É, porque eu, Tiago... Por que você... Por que você faz o senhor até? Eu? É. Eu tô 48. 48? Eu tenho 42 anos. Mãe, olha aqui. Olha aqui. Ai, calma, esqueci. Ai, lembrei. Ó, você deixa o Tiaguinho ficar comigo. E por que você não deixa... Eu nunca deixei. Você deixa. Eu nunca deixei. Calma aí. Nunca deixei. Você que fugiu. Tia, você deixou a Nona vai ficar comigo. Então, só deixe. Aceita, aceita. 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 Você tá com a Nona vai ficar aí. É, aceita, André. Não pode ir. Saca muito fogo. Eles vão namorar escondido. Você não vai ver pior. Entendeu? Ele vai na sua casa. A gente perdeu o dia inteiro preparando o negócio. Ele comprou aliança pra Ana. Olha aí. Olha o que você fez. Eu tô te contentei de jogar esse negócio aqui também. É culpa sua. Pô, a aliança foi cara. Você não pensa, não? Você fala que não... Você jogou pra cá. Calma aí. Calma aí. Calma aí, mãe. Que agora é eu que perdi a paciência. Ó, primeiro. Você estraga tudo... Os bichos estão me comendo. Ó, primeiro. Você estraga tudo que eu tenho. Você. Eu? Pera aí. Calma aí que eu deixei... Ô, garota. Eu te dei a vida. Eu te carreguei aqui nove meses. Ah, não. Calma. Calma. Tudo que você tem... Essa unhinha aí tua. Essa... Chet. O que que tá acontecendo aqui, Chet? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Cara, a Aninha tá exorcizando a mãe dela. Olha o pause que eu dei aqui. A Aninha... Calma, calma. Calma você. Eu vou tirar esse bingãozinho. Olha lá. Aninha, eu tô querendo lacar pra mãe dela ou eu tô maluco? Não tinha... Pera essa. Ó, você sempre tá atrapalhando tudo que eu tô fazendo. Você sempre tá... Você fala que não pode gastar dinheiro, mas os mulheres... O... O... O Taspo, o Ricardinho... Quem que pode comprar ali, ó? Eu. Ele, com o dinheiro dele. Olha, ó. Meu dinheiro. E você fala que depois não pode gastar, que não... Você vai me pagar oitenta e cinco reais, tá? Caso foi que... O Ricardinho lançou essa pra mãe da Aninha, cara. Ele já tá todo pipocado, já tá todo lascado. Ele olha pra mãe da Aninha. Tu vai me pagar os oitenta e cinco da aliança, viu? A sua que eu perdi aquela aliança. Culpa sua. Não, oitenta e cinco não. Falei errado. Oitocentos e cinquenta. Oitocentos e cinquenta. Oitocentos e cinquenta. Ele ainda aumentou o preço. Oitocentos e cinquenta agora. Ele ainda aumentou o preço. E outra coisa. Vambora. Vambora. Vou... Não. Você não me toca. Você não me toca. Você não me toca. Ô, Andréia. Andréia, Andréia. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Relaxa. Relaxa. Me escuta. Me escuta. Me escuta. Deixa os dois. Não adianta você fazer tudo isso. Ele já falou. Ela já falou. Eles se gostam. Não adianta você querer... Não adianta o quê, cara? Lutar contra isso. O que você tá fazendo? Ixi! Pelo amor de Deus. Eu vim aqui. Eu fui com o garoto. Bora lá. Ele comprou a aliança. Ele gosta dela. Se declarou. E você não tá querendo. Não adianta. Hoje a molecada tá... É outra geração diferente. Obrigado pela própria... É diferente. Deixa ele espacial e mandada. Cartinha, WhatsApp. Namorinho. Aceita? Não. Maluca, ela vai voar na cabeça dele. Ela vai ficar comigo de qualquer jeito. Ela não vai. Sabe por quê? Eu vou colocar ela... Ai, Licaria. Eu quero ver quem vai fazer o fim. Eu vou pra casa do meu pai. Eu moro lá. Não me toca. É isso. Não me toca. Relaxa. Deixa eles. Calma. Eu não quero. Ele é meu bebê. Não perguntei. Mãe, eu não sou um bebê. Nossa. É o meu bebê, velho. Ele é meu bebê. O que é isso, Icardinho? Mãe, mãe. Coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca... Parece... O pernão da palavra. Você tem bosta na cabeça. O pernão da palavra. Ana, também não. Calma aí. Eu sei. Ela fala de um monte de gente que... Ela me xinga, me baixa. Você me xingou já um monte de... Isso aqui. Ó, primeiro. Você tá achando muito... Muito puxa-saco. E eu já tô cansada disso. Puxa-saco de quem? Do Tiaguinho. É. Ai, meu Deus do céu. Tiaguinho, Tiaguinho. Essa semana, inclusive... Essa semana... Ó, pera aí. Essa semana, inclusive... Na verdade, ontem ela tava falando do Ricardinho. Falou o quê? Ricardinho não é do Tiaguinho. Falando o quê? Ana Luísa, eu posso falar? Mãe, você falou onde... Tio, quando você terminar de assistir os vídeos do Taspi, o senhor pode assistir como a Kat foi expulsa da Escola Te Amor. A gente pode assistir. Eu tava querendo assistir o podcast dos Rosas, mas a gente vai vendo. Eu ainda tenho uma hora pra gravar. Cauêzinho, obrigado pelo bracelete lá do Teco Teco. 20 mil curtidas do Teco Teco. Muito obrigado. Se eu falasse desse jeito que a Aninha tá falando com a minha mãe... Cês tão vendo esse lago aqui? Eu tava nesse momento aprendendo a nadar forçadamente dentro dele, se eu falasse com a minha mãe desse jeito. Você fala um monte de coisa do Ricardinho. Um monte de coisa... Ruim. Ruim. E pro Tiaguinho... Ai, pro Tiaguinho. Ai, Tiaguinho, tão fofinho. Sendo que o Tiaguinho quase não mostrava o amor por mim. E olha o Ricardinho. Olha o que ele tá fazendo por mim. Olha o Ricardinho que... Como? Tá gastando um monte de dinheiro. É dinheiro do Táspio, Aninha. Um mil reais preto aqui. Um mil reais preto aqui. Ninguém aguentou O roteiro aqui Foi todo mundo Meu reais Vai estar aqui A cara dela Ela se aguentou Cara Isso tem que virar meme do canal do Tassimo Por favor chat Mil reais Pra estar aqui Ai gente Eu não vou discutir Mil reais Pra estar aqui Chate O Alexandre Correia falou aqui pra mim Tio para de pausar Que saco E ai chat Eu acho que tem uma opção aqui que é toda live Eu acho que eu vou usar ela Faz uns dias que eu não uso né E ai chat Digita um ai Se eu mando ele de toda live de ban Porque eu estou pausando A minha live No vídeo de react Onde a gente pausa e comenta Bane Ban Ban Um Um Ban 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 Valeu ai meu lindo Pode deixar que agora eu não vou mais precisar Você não vai precisar mais me ver pausando Você nem precisa ver Tamo junto Valeu lindão Ai ai O que foi do meu Uber Ainda vai ter que pagar o Uber dele Ei Você deu com doze Eu dei com doze Marcou Pô André Vocês estão me encurralando André vai embora Eu não quero nem saber André Não moleque Você me respeita Você me respeita Que folga é essa Não Isso aí está sendo folgado Já está bom Caio Pode parar de estaú Mas pode ir Eu quero queira vai me mudar a Aninha Eu quero queira vai me pegar a Aninha Aninha daqui a pouco eu vou lá com o Ricardinha tá bom Foge da sua mãe É acalma um pouco a gente vai deixar tudo Não eu não quero ir embora Eu não quero Ana é melhor agora sim Depois você volta tá Eu vou lá Não vou Ana é sua mãe Eu sei que é minha mãe Mas não vou Ana tá tudo bem Só vai lá com sua mãe Vai lá Aninha Você não vai embora Vai lá Aninha Ela vai me levar embora Não vai André Dedinho Que você promete Que a gente vai conversar daqui a pouco Tá bom Dedinho Dedinho Você tem que ser influenciador mesmo Ana Daqui a pouco eu vou lá É isso aí Tem que ser influenciador mesmo Fica quieto moleque Oh Resolver as coisas Tá Não vou ficar quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Moleque Oh Ai Ai que ele acabou de falar pra mim Que ele falou Vou levar a tua filha pra minha casa Eu viro mil vezes pra casa dele Do que ficar com você enchendo o meu saco Meu coleiro Fiquei com o coração Falando um monte de mal do Ricardinho E falando Eu não falo mal de ninguém Peraí E falando Ai O Thiaguinho é tão bonito Tão fofinho Como você Sendo que ele nem da Primeiro Nem demonstrava a maior pra mim Segundo Não tenho segundo Então tá bom Tá Ana Daqui a pouco a gente vai Vamos conversar Nós três aqui Gente do céu Que barbaridade aconteceu aqui E a gente nem ouviu a resposta dela Do sim ou não hein Ricardinho É mas ela pegou e colocou no dedo Tão sim Calma É A gente vai descobrir agora Se a resposta é sim Chet vamos tentar bater 50 mil curtidas Só nessa live Atenciosamente Cortes do Carlos Santana Que é isso 23 mil já Obrigado Teco Teco Obrigado YouTube Também tamo com 200 pessoas aqui na live do YouTube Você que é novo Vai ir nas lives Você que é novo nos vídeos Faz o seguinte Quero só ver quem vai ajudar Ah tio Carlos Tô aqui na live Quero que você cresça cada vez mais Pra você fazer mais lives Cada vez maiores Curte aqui a live Clica no compartilhar Cria postagem Põe aí no seu Yotoba Clica aqui em copiar E manda pros seus amigos aí Todo dia quando você vê um vídeo novo Um shorts novo Alguma coisa aí no canal Compartilha com os amigos Pra gente crescer cada vez mais E se tornar o maior canal de 2024 E o que aconteceu no final de frente? Acabou? Acabou? Então acabou aqui também A palavra do vídeo de hoje vai ser live Ah eu estava na live às 8 horas da noite Ah eu amo suas lives Ah eu vou estar aqui na live amanhã 8 horas Ah eu vejo os 3 vídeos do dia Um beijo Tchau Te vejo aqui amanhã hein Não esquece Tchau Tchau